Fala, rapaziadinha. Tamo aqui, domingão. Tô de ressaca. Ressaca moral, por causa dessa semana que o Flamengo nos proporcionou. Mas também tô de ressaca aquela, né? O Flamengo me obrigou, sabadão à noite, hein? Pô, o que eu bebi de latão de suco de caju ontem foi palhaçada. Tô gripado de ressaca. Mas tamo aqui, querendo ou não, domingo de sol estreia do Flamengo no Brasileirão, quatro horas da tarde, é o que todo mundo quer. Só falta uma vitória agora, né? Mas é isso aí, rapaziada. O Flamengo agora já sabe que vai ser comandado com o Jorge Sampaoli, o careca. Então hoje a gente espera uma mudança. Não saiu a escalação ainda, mas a gente já sabe que o Pedro foi barrado. Loucura, né? E o Davi Luiz, graças a Deus, foi barrado. Já era a hora. Tamo saindo aqui agora do pré-jogo do esquento. Em direção ao Mário Filho, famoso maracanã. E a gente se encontra daqui a pouquinho lá dentro, valeu? E a gente se encontra daqui a pouquinho lá dentro. E aí gente, canal do Gusto, o melhor que tem, ó. Se quiser cerveja gelada, é com o Rovinho aqui, ó. Maracanã é tudo nosso e hoje tem. Tá aí, ó. Hoje tem gol do ano. Só vem, vem ser feliz. Tá aí, ó. Galerinha, escalação em mãos. Flamengo com mudanças. Comandado hoje novamente por ele. Mário Jorgiola, o guardiola da Gávea. Vamos lá. No gol, Santos. Lateral direita. Sai Varela e entra Wesley. Na base. O Megamente. Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. Acabou três zagueiros. Isso não existe. Nunca existiu. Ayrton Lucas na lateral. Ok. Meioca, Thiago Maia e Gerson como volante. Mais à frente. Everton Ribeiro. Matheus França. Cebolinha. E hoje Gabigol isolado. Só ele de atacante. Não vou falar se eu acho que vai dar certo, se eu acho que vai dar errado. Porque tudo que eu falo tá acontecendo ao contrário. Então eu não sei, cara. Eu tô de ressaca. Eu não sei. Vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Eu não sei mais o que pensar no Flamengo. É só b**** que vai acontecendo. Vamos rezar pra hoje a gente conseguir três pontos. Bruno Henrique. É trai. É salvagem. Então pra complementar nosso pré-jogo aqui. De dentro do Maracanã, no Setor Norte. Vamos dar uma palavrinha agora aqui com o Rodrigo. Pra ver o que ele tá achando desse momento do Flamengo, né? Amigo, solta a voz. O que você tá achando desse momento do Flamengo? Gostou da escalação? Não gostou? São Paulo veio. Você acha que vai dar certo, acha que não? Deveria trazer outro cara, talvez um velho português. O que você acha? Solta a voz. Bom, eu acho que hoje é um jogo de ressaca. É um jogo de ressaca moral. Com essa diretoria, o mesmo cara que escolheu o Domenech, o Rogério Senne, o Paulo Souza. Aí escolheram um técnico que é uma bomba relógio. Ele pode ser bom, mas tem um passado não muito bom em outros clubes brasileiros também. Tá com medo? Lógico. Fora também o Curitiba seja, pô, um time que também não gera essa preocupação. Marejenta tanto perigo assim, né? É, a gente perdeu pro Maringá, pô. Era aí que eu ia chegar, mas você já me adiantou. Mas é isso aí, rapaziada. O São Paoli, eu tenho certeza que vai dar certo. Inclusive, quando a gente começar a empilhar a taça, eu vou raspar a cabeça, tá? Pode me cobrar aí. Eu vou raspar a cabeça pra ficar igual o São Paoli. Só não vou ficar zero liso. Mas vou raspar. Galerinha, finalizando mais um pré-jogo aqui. O Flamengo e o Curitiba, estreia do Brasileiro. A expectativa do time dar uma virada de chave, dar uma volta por cima, né? Porque não é possível, já perdemos três seguidos. Então, já peço pra vocês, encarecidamente, senta o dedo no like, irmão. Senta o dedo no like, se inscreve. E a gente tá com sorteio no Instagram, irmão. Nosso Instagram tá aqui na descrição. É só seguir lá. Vai ter sorteio de dois mantos 2023, irmão. Imperdível. Dois mantos. Zero bala. Só seu. Assim que bater mil inscritos aqui no YouTube. Então, já se inscreve, deixa o like, segue no Instagram, segue no Twitter, Facebook, o que você quiser, valeu? Tamo junto, agora a gente se vê. Bola bola, rola. Aplaudiu, c******. Aplaudiu, c****. Não aplaudiu ninguém, não. Acorda, porra. Hoje é cobrança, tá? Hoje é jogo de cobrança. A ressaca até passou, já tô puto. Tô mal, c****. Tem que jogar bola, rapaz. Tem que jogar bola. Deve ficar dando tchauzinho, irmão. O que era resultado. Bora, pô. É, pô. E aí a gente tá de chefeira preta, né? É, trouxe. Aplaudiu. 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 Boa na rua! Meu irmão, é uma disputa para ver quem é o pior lateral direito do time. Wesley, Matheusinho e Varela. Vissar, vissar. Volta, rapinha! Marraba as aemu. Marraba as aemu. O que é isso? A gente foi minha vida, sempre que eu existi, história minha boa juíza. Não, já era empata 3 a 0, pelo menos. O Flamengo tá brincando, morremos sem jogar nada demais no time dele. Aí dá um azar como que a gente bate. Galerinha, intervalo de jogo, Flamengo 1, Curitiba 0. Um golaço do Ayrton Lucas, uma porrada de fora da área. Golaço. Poderia estar mais, poderia estar 3 ou 4, sem sacanagem, não tô exagerando. Tive uma bola na trave, uma porrada também na trave do Marcos França. Teve um lance na cara do goleiro, nego perdeu. Queria falar do Ayrton Ribeiro, cara, você tá muito mal. Você não tá conseguindo acertar aquele último passe, deixar o companheiro na cara do gol. É a sua característica, irmão. Se você não consegue fazer isso. Você não é rápido o suficiente pra jogar nas pontas. Você vai agregar como, seu capitão cueca? Capitão foglóis? Pô, vamos jogar, Ayrton Ribeiro. Mas assim, não vou reclamar. Como que eu vou reclamar? Tudo que vem acontecendo com o Ayrton. Estamos ganhando de 1 a 0. Jogando melhor, merecendo a vitória até por mais de 1 a 0. Tem que reclamar. Então, primeiro tempo positivo. Espera no segundo tempo. Se Deus quiser, a gente vai ver o Bruno Henrique. Eu tô morrendo de saudade do Bruno Henrique, cara. Tô morrendo de saudade do Unicórnio e da Gávea. Ele vai entrar, vai fazer o gol, se Deus quiser. E vai sair mais gol, vitória tranquila. Eu quero sair daqui hoje líder do Brasileiro. Eu quero 4 a 0. Eu quero sair daqui hojeogiando a ältera. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é rastro, isso aqui é galento. Ei, Martinho, vai tomar no cu! 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 Vamos lá, Martinho, vai tomar no cu! E o Flamengo, vai tomar no cu! E o Flamengo, vai tomar no cu! E o Flamengo, vai tomar no cu! Rapaziada, fim de jogo, Flamengo 3, Coritiba 0. Se tem uma forma de espantar a crise, é estrear no Brasileirão metendo logo um 3 a 0. Não sei como foram as outras rodadas, mas até onde eu sei, a gente é líder. Tá dividindo a liderança com o time da Série C, que não tem título internacional, vídeo das Américas, etc e tal. Você sabe qual é? Então, meu irmão, não tem do que reclamar. O time jogou bem, assim, dentro do possível jogou bem, mereceu a vitória, poderia ter sido mais, inclusive, tá? Bruno Henrique voltou, jogou bem. O cara que tava 10 meses parado conseguiu se movimentar bem, conseguiu tabelar, conseguiu ganhar na corrida. Pô, isso já é muita coisa. Então, cara, hoje é um dia pra ir dormir tranquilo, dentro do possível. Se você conseguir tentar esquecer as m**** que já aconteceram no ano, hoje passa batido. Hoje foi bem. Então, é isso. Três pontos. Flamengo vai brigar lá nas cabeças no Brasileirão. E é isso aí. Quarta-feira tem Libertadores. Flamengo e Noblesse. A gente vai estar aqui. Então, pra não esquecer, já se inscreve no canal, deixa o like. Hoje o Mengão mereceu, irmão. 3 a 0. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram, no Twitter, que vai ter sorteio no Instagram. Assim que bater mil inscritos aqui no YouTube, sorteio de dois montos. Não pode perder. Tá imperdível, irmão. Tá imperdível de graça. Você tem a chance de ganhar dois montos. Então, já se inscreve. Deixa o like. E até a próxima.